A Autarquia Municipal de Trânsito está terminando a nova sinalização nas ruas. A Francisco Ribas fica com mão única até a Cruz de Souza. Já a Saldanha da Gama, que passa atrás do Colégio Marista, tem sentido único até o cruzamento com a Bonifácio Vilela. A região tem um grande movimento de veículos e os fiscais do trânsito, durante o dia inteiro, estão orientando os motoristas. Aqui é sentido único, a via agora aqui. E dá para prestar atenção no cruzamento, que foi mudada a sinalização também. Feito? Obrigado.